Bem-vindos, é o nosso canal Flávia Amor e hoje eu vou falar sobre a versão, a versão Power do Kenzo World Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, gostam de resenhas, deixa seu like, sabe que você gosta E também já se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha, os dois, tá bom? Bora lá então ver aí essa resenha, que eu vou falar tudo que eu senti nessa fragrância inusitada e poderosa e eletrizante da Kenzo Ela vem nessa caixa aqui com esse olho amarelo, a caixa é toda prateada, brilhosa, né? Eles falam assim que é pra você se olhar mesmo na caixa, assim como os olhos, né? Que vê tudo É quem não curte muito esse tipo de frasco, esse tipo de símbolo, é só relevar, né pessoal? É só um olho, a gente tem olho também Então é só um olho, o frasco é esse aqui, ó Agora não tá vindo mais aquela pedrinha, aquela bolinha, infelizmente Eu vou até mostrar pra vocês como que é o tradicional Qual o tradicional, ó? Tinha essa bolinha aqui com o nome Kenzo, né? E tudo da marca Agora não, agora ela vem... não tem mais bolinha, né? Tem, mas só que é desse ferrinho, tá vendo que eles dobraram o ferrinho aqui? E ficou como se fosse esse desenho de bolinha, né? Como se fosse a bolinha do olho Ó, o frasco é assim, ó Esse aqui do Kenzo World Achei bem bonito, porque ele é todo transparente, né? Diferente desse aqui Que tem esse fosco, assim Estim meio estranho, essa cor de... não é nem preto, não Sei lá, né? É um cinza bem escuro, né? Ó, me fala aí nos comentários qual desses frascos aí você achou mais bonita a cor, né? Porque os dois são iguais A diferença é da cor mesmo, né? Então, esse aqui diferente do tradicional e dos outros, né? Tem o Intense também Então quem quer conferir o que eu achei do tradicional, do Intense Tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então é só vocês olharem aí, né? Aqui no canal, que tem muita resenha, viu? Já essa versão aqui, eles inusitaram ainda mais Eles colocaram sal marinho Colocaram a nota de cipreste Que parece um pinheiro, né? Que tem um cheiro mais de pinho, assim, sabe? Lembra algo bem aromático mesmo E tem o fundo de fava tonka, né? Eu sinto levemente esse cheiro aquático no tradicional, viu? Apesar de não citarem e tudo Mas eu acho ele meio aquático Mas é um perfume muito frutado, tá, pessoal? Então quem curte frutas gosta desse perfume Porque ele é bem suculento E fixa muito e exala muito Esse aqui também Ele fixa muito e exala muito Mas ele joga pra um lado mais aromático Por conta desse cipreste aí Que eu adoro essa nota Deixa o perfume levemente geladinho E com algo bem diferente de perfumão mesmo E meio masculino também Achei ele meio masculino, tá? Com esse toque amadeirado aí Com fava tonka Que deixa ele adocicado também E com muito sal marinho de fundo Então quem curte o review de Calvin Klein Vou até mostrar pra vocês Que eu tenho ele aqui Sabe? Porque ele ficou bem parecido no fundo Com o review de Calvin Klein Mas só que esse review aqui Ele me lembra suor Aquela pele suada Depois que você sai da praia Não aquela pele suada É porque aí não Esse aqui ele lembra aquela pele suada Depois que você sai da praia Sabe? Aquele cheiro de sal assim Que fica Então esse perfume é assim Eu gosto muito dele, tá? Agora esse aqui Ele já tem esse mesmo fundinho Porém ele é mais intenso Tá bom? Então se você achou que esse perfume O review ficou muito nude, né? Ficou muito na pele Assim não dá quase pra ninguém sentir Esse aqui ele já exala legal E também ele fica com cheiro mais potente Ainda de sal na pele, tá? Então você que curte perfumes com sal Tem que conhecer esse aqui Mas não é aquele sal parecido com Olimpia do Paco Rabanne É porque é aquele sal Com notas adocicadas assim Que deixou ele com o cheiro do Olimpia, né? Esse aqui já não Esse aqui não tem cheiro de Olimpia Esse aqui tem cheiro só do review Que eu achei o único perfume parecido com ele, tá? Ele não é tão doce Mas ele é adocicado assim Pela fava tonka, né? Então se você curte perfumes doces Pode ser que você curte Porque ele mistura o doce com o salgado Isso é muito legal Assim como tem os perfumes doces, né? Agora veio essa onda de perfumes com sal E eu acho interessante Porque ele tira um pouco O seu nariz aí da zona de conforto, né? De sentir só perfumes docinhos, docinhos Agora esses perfumes que tem Essas notas de sal, sal marinho Algumas meninas às vezes me perguntam Fala, mas como é que é esse cheiro de sal aí? É só você pegar o seu saleiro Aí você colocar no nariz E você vai sentir Que tem aquele cheiro levemente picante Porque eu também acho que o sal Tem um cheiro que é meio picante, sabe? Tem aquela, sei lá Tem algo que lembra sal marítimo, né? Aquele sal do mar mesmo, sabe? Então eu acho isso Acho que o perfume fica meio Fica com cheiro meio de marizia também Ao mesmo tempo, viu? Mas não é nada aquático, tá? É cheiro de sal marítimo É bem diferente, né? Só que você é sentindo mesmo essa fragrância Quem quiser adquirir essa fragrância Tem no site da MAC Decants, tá? E também tem o decante dela também Pra quem tem medo aí De comprar esse perfume lacrado, né? Tem também o decante, viu? O que vale super a pena Que daí dá pra vocês testarem mais vezes na pele Ver se fica legal, ver se fixa, ver se não fixa Mas essa fragrância aqui Por ela ter nota de sal e muita fava tonka, né? É uma fragrância que fixou muito bem na minha pele Acho que vai ser difícil achar alguém Que acha essa fragrância fraca, viu? Ela pode ser usada tanto de dia Como de tarde e de noite Mas eu acho que ela fica melhor Em dias mais frios Não muito quente Mas acho que no calor Ela vai ficar diferente, sabe? É daquele tipo de perfume Que muda muito com o clima Mais do que os outros perfumes, né? Porque todo perfume muda muito Conforme o calor Conforme o frio, né? Então a cada clima O perfume fica de um jeito Esse aqui fica ainda mais, sabe? Ele fica um perfume É totalmente power, né? Ele é bem eletrizante No calor ele fica mais sal E no frio ele fica mais aromático, né? Isso eu achei mega interessante nesse perfume Porque eu curto perfumes aromáticos Aromáticos são aqueles perfumes Que lembra ervas, né? Aqueles perfumes mais fresquinhos Mas ele tem algo quente É que é da fava tonka, né? Que deixou ele mais assim Sensual também E envolvente, sabe? Aquele perfume pra você impactar Você enxergar E as pessoas ficam Nossa, que cheiro é esse? Que perfume que é esse? Parece que você passou Algum bronzeador Algum... Parece que você saiu do mar Né? Mas tá com cheiro Assim de ervas Ao mesmo tempo É um perfume também Que é pra quem Quer usar pra espantar o olho gordo, né? Porque ele tem sal marinho E isso é bem legal Assim como Esse review aqui Da Calvin Klein, né? Que tem sal também Que são os perfumes Eu prefiro mais sentir Notas de sal Do que notas aquáticas Nos perfumes, tá? Então fica a dica aí Pra quem tem o mesmo gosto que eu, né? Então eu fico por aqui Com esse... Ai, esse perfume aqui Ele foi criado também Por um perfumista Que tem o nome também Marinho no nome, né? Que é o Jeremy de Marino Então até o perfumista Tem também Marinho aí no nome, né? Marino Que lembra a Marga Então eu fico por aqui Com essa fragrância envolvente Super elétrica Aí do Kenzo, né? Os perfumes Kenzo Tem, né? Esses cheiros Diferentões Isso que eu acho bem legal, né? Que eles misturam muito aí Essas notas aí Inusitadas, né? Que é diferente na perfumaria Que eu gosto muito Porque eu tô cansada De ficar sentindo mais o mesmo, né? Então você deve experimentar Esse perfume aí Você que tá cansado aí De sentir Aquele mesmo perfume de sempre Essa fragrância aqui Durou bem na minha pele Durou aí umas 7 horas, tá? E exalou também Umas 2 horas, tá bom? Mas fica bem na pele, tá? É tipo daquele perfume Que fixa bem na pele E que não precisa ficar retocando Toda hora, tá bom? Então Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye Bye, bye Bye, bye